Brasil Trading Fitness Fair, Future MMA, convidam para a maior feira fitness e wellness do Brasil Com os maiores atletas do MMA nacional, no dia 19 de outubro para a disputa de cinturão entre Matheus Bufa e Fabão Vasconcelos E outras incríveis lutas profissionais de MMA, no Expo Center Norte Tchau